E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World ADC-2, Thunter Killer. Dando procedimento aos vídeos dos armamentos do ADC-2, eu estou reapresentando alguns armamentos que eu considero mais simples e mais usável aqui no DCS. Eu fiz um vídeo anterior com a MK-82 Air, eu vou refazer o vídeo aqui, só que eu vou colocar um alvo a mais e vou colocar mais bombas, eu vou ver se eu consigo configurar elas para uma quantidade maior de bombas. Deixa eu só... Opa, você não, 23, não. Deixa eu só pegar a missão aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Open. Exato. MK-82 Air. 13, 3, 6, 6, 6, 12. Quantos veículos vão pegar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, vamos ver o que vai dar isso aqui. Eu vou levar o pod agora, vou ver se dá tempo de configurar ele. É só colocar mais longe aqui. Não precisa, mas só para efeito didático. Bora lá. Vamos carregar. DCS World, ADC-2, tanto é que lá. MK-82 Air. Vamos lá. Eu gosto dessa tela preta. Paypoint lá. Nosso amiguinho. TGP. Deixa eu ver aqui. Vamos deixar tudo ligado. Armamento. Profire. MK-20 Pro. Viel. Vamos colocar 10. Da mesma configuração. E vamos colocar 12. Eu não sei o que vai dar, mas vai dar alguma coisa. 12. Hiper par. Beleza. Vamos ver se ele salva aqui. Vamos ver se ele aceita. Vamos ver se ele volta lá. Beleza. 12. Agora sim. Vamos jogar o TGP para lá. Outro zoom. Só trocar essa câmera aqui e dar outro zoom. Vamos ligar o laser. Já pegou. Vamos começar a descer. O pod ali é só para efeito visual. Vamos ver a cara das peças. Aí, ó. O cara que me derrubou no vídeo anterior. Tô doido para pegar ele. Agora que eu vou dar a revolta, como diz o outro. Opa. Sensor soltou. Sensor soltou. Isso é porque tá travado com o laser, né? Pega aí, cara. Tá tudo ok? Tá. Vamos descer lá. O que não der para pegar com as bombas, a gente pega com o canhão. Só alinhar esse aqui que ia estar torto. Vamos ficar bonito no filme. A ideia dessas bombas é o seguinte. Se você pegar eles numa estrada retinha e tiver a altura, vamos dizer, aceitável, as bombas caem na cabeça dos caras, certeza. O que não morrer com o impacto da bomba, morre com a bomba na cabeça. Vamos ver como é que vai ser. BCS World. Olha lá, soltou de novo. O sensor soltou. Pera aí, cadê você? Ih, sensor morreu. Pera aí, pessoal. Vai ter que ser na unha aqui. O sensor resolveu dar o gimbo dele agora. Ai, ai, ai. Pera aí, pera aí. Agora não, filho. Pega. Pegou. Ah, agora eu tenho mais ou menos a vista. Agora não precisa dele mais, não. Já tem mais ou menos. Lembra da som... Ah, eu tô vendo uma sombrinha do lado da estrada. Pera aí. Não, não. Não vou precisar dele, não. Pode ir pro lado ali. Ah lá, tá vendo a sombra em torno da estrada? Ah lá, os caminhões fazendo a sombra. Só alinhar aqui, pessoal. Pera aí, pera aí. Bomba, descendo. Altitude, altitude. Ai, ai, ai. Deve ter sobrado alguém, filho. Deve ter sobrado alguém, filho. Deixa eu ver o estrago. Nossa senhora, filho. Sobrou um? Sobrou só um, filho. Eu tô vendo só um, filho. Ah lá, a esquerda lá. Vamos voltar lá. Vamos dar tempo pra ele pensar na vida, não. Deve estar com o ouvido zumbindo até agora. Deve estar com o ouvido zumbindo até agora com as bombas. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Cadê ele? Olha lá ele sozinho, lá. Porque eu não vou descer lá embaixo, não. Vou atirar daqui mesmo. Eu não sei quem é. Peguei, peguei. Ah, ah. Altitude, altitude. Até lá, vista, amigos. Uhul. Ah não, tem mais um ali, filho. Olha lá. Camufrado na fumaça. Pode, filho. Ah, mancebo. Pera aí. Olha lá. Tá camufrado na fumaça, filho. Quase que eu deixei ele passar, filho. Nossa senhora. Vamos ver se a gente consegue virar aqui. Vai que você consegue, piloto. Vai que você consegue. Olha, não é que ele conseguiu ver. Olha que tava na sombra. Ele não tava vendo naquela hora. Cadê ele? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu acho que é ele. É ali, ó. Eu acho. É sim, era ali mesmo. Pronto. Já tá pegando fogo. Tá vendo? Fica atirando nos outros. É isso que dá, filho. Com o mal fere, com o mal será ferido. Olha lá, filho. Nossa senhora. Agora eu gostei, filho. Gostei mesmo. Olha, pessoal. Isso merece um joinha, né? Merece até uma assinatura de canal, filho. Agora eu gostei, filho. Peraí, é só passar de novo lá e a gente encerra o vídeo. Não tem de mostrar mais nada, não. Falei pra vocês. Só configura a bomba no jeito mais simples possível. Coloca a quantidade. Esquece a estenda de altitude. Voa abaixo e joga na cabeça dos caras, filho. Só isso. Deixa eu ver ali. Olha lá. Sobrou ninguém. E nessa hora da tarde a luz ajudou. Olha lá, ó. Ninguém que eu tenha visto, né? Deixa eu dar um F7 aqui. Pronto. Esse aqui é a prova, viu, pessoal? Não sobrou ninguém. É, filho. Foi bom esse lançamento. Faço outro lançamento? Esse aqui foi bom demais, né? O problema é se o outro não for bom, né? Vou fazer outro lançamento. Vou fazer outro vídeo, pessoal. Quer dizer, eu acho que vou fazer. Ainda vou pensar. Não esquece de dar o joinha, não. Não esquece de assinar o canal, pessoal. E principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. Mês de agosto. Fotei vídeo do A10. Fui! Mês de agosto.